e aí e aí e eu já vou rapaz não pode chorar não pode chorar tá 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 e tá todo mundo ativo aí sim senhora e já tá se mexendo ali e aí e rapaz a freia fala um descorte e aí tá porra a mas até lá é mas todo mundo tá logados e aos olhos não né é o ar também fala não é qualquer forma acho que fazer de novo já por causa do ario só tem que pegar o forte é fato é malada para fazer agora até a pé da mais é mostrado Eu queria o rimel mesmo. Tudo jóia? Let's go. Eu tava fora. Ai, eu perguntei ainda. Tá, é pra mim puxar o do JF então? Alguém, pode ser. Se os bichos estão certos lá, eu já vou tirar os teiros da arota. Só da foto. Calma. Mano. Eu travei. Tá, tá. Todo mundo montado? Tá. Não vem pro meu lado. Cada um vai pra um canto. E fica safe aí dando bala no dragão. Se o dragão vier pra cima, tenta escapar e levar ele pro hosteiro. Fica lá mais pro canto. Não tem medo da rena. Vai aqui pra trás das ruínas. Qualquer coisa. Caralharia do caralho. vai, vai. Vai. É palavreado, cara. Cada vez é. O que tinha? Desfaltou um orc aqui na minha frente. Pô, não me mata não, gente. O morc. Ai. Caralho, puta que pariu Mano, oh caralho Mano, olha essa esteira Puta que pariu Oh, o do JF está no neutro Puta merda, é histérica Ah, vai tomar no cu Consegui sair Pô, dá uma afastada do dragão aí pra não pegar fogo Não fica na frente dele Cuida os de Morphe aí pra não matar o antado Mano, eu caio na lava É, a merda estava no neutro Ah, puta Pariu a hora pra... Fala sério Alguém vai dar uma ajuda lá pro layout Isso aí, vai embaixo alguém Ele vai subir o HP agora Segura ele Na hora que caiu a vida Olha que baixada aumentada Já dizia que eu não vai gostar Ih, que mordida Agora ele me travou Vai morrer movendo Tirei Ah, me travou, desgraçado Ah, mano Tá, vai pro canto Eu queria Agora quem tá montado Tem que tomar dano Fica bem longe Se ele pousar lá do outro lado, deixa lá Deixa ele lá do outro lado Já vem pro lado aí pra eu largar o HP aí embaixo Ah, mano Esse Yut é muito mais burro que o outro Ah, é só Ah, tinha um monte sangrando É, deu mais errado Pra jogar Ah, vai dar certo Depois eu vou olhar no vídeo Ele deu uma bocada no... No Rhin, mano Será que não era de boa se fazer aquela... Aquela cela da... Mano, não é já já Dá uma afastada com os Rhin aí Pra ele ficar Não precisa agora Os Rhin não peitar o dragão Recupera bastante HP Ah, tá na metade, né? É, mas... Vai ser muito difícil Porque é a hora que tem menos bicho Eu e o J... Tu tá DT e ele já tá... Eu tô DT esperando recuperar HP Tô de... A pé Não achou nenhum Não achei Mas eles fogem Eu acho que eles estão... Pega esse aí Onde é que ele tá? Vem cá Ah... Aqui Aí Monta nele Separa todos os bichos na arena Eu vou ficar lá naquele canto lá Pitero Fica perto aqui de mim Ah, pegou em cima de mim Mas o Pitero não morre? Que quebrou Ah, ele vai pousar em cima de mim Isso, desgraçado Não acredito Pousa em algum lugar Alguém fica embaixo Um por verso Fica embaixo O resto fica longe do... Do dragão Eu tô muito longe atirando Eu vou DT ele Quando baixar mais da metade do HP Troca por outro Ah, baixou Então vai lá alguém embaixo Que tá com o HP cheio Aê, galera E outro foge E vai recuperar o HP A mão tá aí Sai, 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 sai Eu tô aqui no... No dragão Força também ele comer bolo Porque às vezes ele demora Ah, tu não vai vir em mim, né? Vem em mim Ele tá voando mais, né? Beleza Ok, ok Quem tá full? Eu não tô full, mas eu vou... Eu vou ficar embaixo Eu vou tentar ficar embaixo Tá Vai atirar Eu vou ficar só embaixo Não, eu vou ficar só embaixo dele aqui Sem ele tacar fogo Só isso É As bocadas, tá dando um dano, velho Tá dando, é Depois eu vou olhar no vídeo, velho Aguenti que tirou do meu peito Acerto o lazarento Se alguém puder vir aqui embaixo agora Tô indo Tô indo Tô metade antes Boa, desgraçado Nossa, velho Tu tava nele já tá? Tava Nossa, que terminou esse time Pra você Nagra tenha mesmo Que desgraçado Vai lá, eu vou ficar full Vai lá, vai ficar full Tem alguém full aí Vou ver lá com o bloco E aí Agora eu vou ficar full Tá fatigado Não pode ficar com ele Nossa, velho Eu posso dar um carvagem Matos piteiro Não tá comendo Pola sai Pola minha calça Eu não tô muito aqui Vou tancar Quanto mais ele voar agora é melhor Posso tancar? Posso Quem tá com menos HP fica mais longe Toma ele, ele gasta... Oh, glória a Deus Ninguém se mexe, deixa assim Ninguém se mexe Fica sim, mete o bal Será que nós teremos uma ajudinha do Celso? Por aí Tira a mão do teclado por garantia Vai dar tempo para ocupar bastante HP agora Qualquer coisa dá uma forçada pra ele comer o bolo Ele nem forçar não tá funcionando O meu tá funcionando Eu tô full Ah, tá baixando Full, full, full Tira a mão do teclado Tira a mão do teclado Tira a mão do teclado A não ser que tava pegando lá na... Agora vai um pra cada canto da arena ali Eu posso tancar, posso tancar ele Pode deixar Você para bastante na arena Eu tô num canto aqui Eu vou pegar essa bola aqui Ai, pegue, cabeceou Cabecei O combate que gostava de cabecear o... Ah, de morte Peraí que eu vou aí De morte ele não... Não ataca pra cima dele Ele não riu não De outra cozinha... Cortada Fio, cara Vai um só embaixo Vai, vai Taca, tiro Não precisa nem ficar... Não precisa nem ficar batendo Só ficar rodando ele Lagou? É só de brilho Quanto mais longe melhor Porque o fogo também tá dando... Pegou no alho É uma área muito grande, né? O range Pode ficar até mais pra trás Ih Agora deu uma... Desgraçado Perto, esse menino ele não tem melee, velho Esse aí é pra tancar mesmo Alguém precisa de bolo? Tá, tô tancando, vou tancar, vou tancar Fica mais no outro canto Bem longe da gente Tô bem meado Alguém deteiro aqui, hein? Nossa... Nossa... Puleira Puleira, puleira Puleira, puleira Puleira, puleira Puleira, puleira Aquele na hora Tá acertando bem embaixo Diga, puleira Putz Puleira Puleira Não tá... Puleira Tem que ter que ir Diga não tem mais bolo aqui tem bola aí já tá ai meu deus quase me matou caralho deve ter nas bolsinhas na chã valeu já sai pra lá não vai nesse aqui sai pra lá isso dá um tempinho pra nós vou ficar por aí atira o garela não 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 é é a e Tá tudo meio sem HP todo mundo agora. Não, mas eu tô morto. Tô morto. Tá, corre. Tô do lado. Onde que... Onde tá o... Me matou. Ah, é. Tinha que ir com o 6 mesmo. Parece que ele tá mais forte. Não, é que a outra vez a quantia que a gente atacou de tiro e coisa nele, ele perdeu mais, sabe? Tu chegou a olhar o vídeo? Não, não ouvi, não. Quem tá vivo aí? Três na arena. Eu nem devo recorrer. Me bloquei, me bloquei. Eu tenho 65 tiros só. Opa. Acabou. Tá um slicker agora. Dá um G comenta. Dá um G comenta. Cadê de tomar um negócio sem nada? O que vai dar? Não. Um, dois. Tu morreu ou já tem? Faz tempo. Faz tempo. Pelotzer tomou na cabeça. O Fleck tinha pouca durabilidade. Esse dragão é do capeta, né? Caralho, deve. Caralho, pode ser... Valeu. Você também tem um uso mentindo e ainda vem aqui. É, agora vem o Black King, né? Isso... O Piqueiro... O Piqueiro... Bem no pé aqui já dá... Ah, é... E desceu, e morreu... O Piqueiro... O Piqueiro... O Piqueiro... Pouca bolsinha na chave... Cadê os mundos pro... Ah... Que mordida... Vamos só criar...